Oi, pessoal! Hoje, na atividade do livro de matemática, a gente vai brincar sabe de quê? De figurinhas! Quem aí tem figurinha em casa? Eu trouxe aqui para vocês três amiguinhos para brincar com a gente, hein? Esse aqui é o Pedro. Olha que lindão, Pedro. Essa aqui é a Marina. E essa aqui é a Júlia. Agora, gente, eles fizeram uma competição. Com isso, a gente vai descobrir quem tem mais figurinhas, quem tem menos e vocês vão me ajudar, ok? Então, vamos lá para o que diz o livro. No recreio da escola, Pedro trocou figurinhas com o colega e ele conseguiu mais três. Calma, calma, calma. Primeiro, vamos contar quantas figurinhas tem cada um. Então, vamos ver quantas figurinhas o Pedro tem. Vou contar aqui. Contem comigo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, descobrimos que o Pedro aqui tem dez figurinhas. Lá no quadradinho embaixo do Pedro, vocês vão colocar o número dez, hein? Agora, a gente vai descobrir quantas figuras tem a Marina. Contem comigo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, descobrimos que a Marina tem treze figurinhas. Lá no quadradinho embaixo da Marina, coloquem o número treze. Agora, a nossa próxima coleguinha aqui é a Júlia. Vamos contar e descobrir quantas figurinhas tem a Júlia, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze figurinhas. Agora, usem a caixola de vocês. Qual dos três amiguinhos tem mais figurinhas, pessoal? Pedro tem dez, Marina treze, Júlia doze. E ali, já descobriram? Circulem aquela amiguinha que tem mais figurinhas. Pode circular aí no livro de vocês, ok? Gente, aconteceu algo inesperado. Vamos ver. No recreio da escola, o Pedro trocou, ganhou mais figurinhas de um amiguinho. Ele ganhou mais três, pessoal. Então, vamos colocar mais três figurinhas aqui no montinho do Pedro. Então, o Pedro tinha dez. Depois do dez. Onze, doze, treze. O Pedro, assim como a Marina, também ficou com treze figurinhas. Pedro, treze, Marina treze, Júlia doze. Viram? Aí, no quadradinho de vocês, coloquem o número treze, que é a quantidade do Pedro, ok? Vamos para a página cinquenta e nove. É muito legal. Na página cinquenta e nove, está perguntando qual é a forma geométrica das figurinhas. Ai, tia Valéria, faz tempo que eu não vou para a escola. Nem lembro as formas geométricas. Vocês lembram, sim. Retângulo, círculo, quadrado, triângulo. Que forma se parece aqui esta figurinha? Será que é um quadrado? Será que é um círculo? Será que é um triângulo? Já sei. É um retângulo. A gente vai procurar em revistas, jornais, em todos os panfletos que vocês tiverem aí, figuras com a mesma forma geométrica das figurinhas. A gente vai recortar e colar no espacinho. Depois, a quantidade de figurinhas que vocês conseguiram recortar, vocês vão colocar no quadradinho. Ai, tia Valéria, eu só achei duas, ok? A gente vai colocar o número dois. Tia Valéria, achei oito figuras com a forma geométrica de retângulo. Vou colocar o número oito. É sempre o número correspondente que a gente achou. Eu quero que vocês façam com muito capricho. Essa atividade é muito legal. Depois, me contem aí como foi, hein? Um beijo! Tchau!